Um assunto que renda como um tecido Na rua do ouvidor, Josefina vai te vestir Veste, veste Logo que eu me deitei, fui pedra e impulsou A fruta é fina, posto que a casca seja grossa Hoje não tem teatro, não Estão todos de boca aberta Boca aberta Estão todos de boca aberta Boca aberta Estão todos de boca aberta Dar a passo e subir Não há coisa melhor Nesse mundo que machuca Melhor se imaginar Só Só Logo que eu dei por mim Almoço pronto A casa voa posto que a tarde seja nossa A casa voa posto que a tarde seja nossa A tarde voa posto que a casa seja nossa Hoje não tem teatro, não Estão todos de boca aberta Boca aberta 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 Boca aberta Estão todos de boca aberta 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 Pra que serve Se não...